Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse bolo de cenoura que é bem fofinho, muito bonito e essa cobertura é maravilhosa, é super simples de fazer e eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí na sua casa quer aprender? Então assiste o vídeo até o final, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal ativar o sininho das notificações para não perder nada, deixar o seu joinha que ajuda muito meu canal a crescer e bora lá fazer esse bolo maravilhoso eu vou colocar aqui 4 ovos, 300 gramas de cenoura picadinha se o seu liquidificador for muito fraco, você divide em duas partes 3 quartos de xícara de óleo e 1 xícara e meia de açúcar aí eu vou tampar e vou bater isso tudo muito bem até dissolver toda essa cenoura picadinha que está aqui no fundo eu já bati bem batido aqui a minha cenoura quando você for escolher cenoura, procure aquelas cenouras mais novas não use aquelas cenouras muito escuras, muito velhas use a cenoura nova que a massa fica mais bonita, tá? fica mais saborosa e fica mais bonita a massa aí aqui nessa cenoura batidinha aqui, eu vou peneirar duas xícaras de farinha de trigo e vou mexer misturei aqui todo o trigo na massa agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo vou mexer novamente mexer aqui o fermento e agora eu vou dividir essa massa no meio metade eu vou pôr numa vasilha, metade na outra dividi aqui em duas partes agora em uma das partes eu vou colocar meia xícara de chocolate 50% cacau e vou misturar vou misturando aos poucos então agora eu tenho duas massas uma que tá com chocolate e a outra normal então eu vou colocar na minha forma intercalando as duas massas tô usando aqui uma forma de 22 que ela tá untada e enfarinhada aí eu venho com uma colher de massa coloco uma quantidade de massa depois eu venho com a outra massa e coloco logo ao lado depois eu vou fazer a mesma coisa aqui ó coloco uma quantidade aqui e a outra do lado e assim eu vou fazendo até terminar essa primeira parte aqui coloquei depois eu vou fazer o contrário coloco em cima dessa massa laranja eu coloco a massinha de chocolate só pra ficar um colorido bonito depois na hora de cortar vou fazendo diferente ó vou colocando em cima da preta eu coloco a outra massinha eu vou só intercalando e assim eu vou fazer com toda a massa até terminar tudo tá quando eu terminar tudo aí eu mostro pra vocês como que ficou coloquei todas as duas massas aqui fui intercalando as cores só pra ficar um desenho bem bonito depois e agora eu vou levar pro meu forno meu forno já tá pré-aquecido vou assar 180 graus por aproximadamente de 35 a 40 minutos até ele ficar bem crescer bem ficar bem douradinho aí eu vou fazer o teste do palito saindo sequinho é porque tá bom olha só gente meu bolo já assou ficou 40 minutos no forno mas o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte ó olha que fofinho esse bolo gente ó é muito fofinho demais essa receita é muito boa agora eu vou esperar uns 5 minutinhos aí eu vou desenformar pra vocês verem como que fica gente ó meu bolo tá pronto eu já desenformei ele ele só assim ele já tá maravilhoso não precisa de cobertura fica excelente eu vou fazer uma cobertura aqui mas não é necessário tá é a gosto aqui então aqui ó eu vou levar pro fogo eu tenho 5 colheres de açúcar 2 colheres de margarina 2 colheres de nescau e 1 colher de água vou misturar tudo e vou levar pro fogo quando ele começar a fazer bastante bolinho quando ele começar a ferver eu já vou desligar tá então é rapidinho aqui essa cobertura ó 1 minutinho derreteu deu uma fervidinha acho que não deu nem meio minuto e já tá pronta agora é só colocar por cima do bolo gente esse bolo aqui ele é divino ó coloquei a coberturinha por cima agora eu vou esperar ele esfriar pra casquinha ficar um pouquinho mais durinha aí a gente vai cortar essa delícia e olha só gente coloquei até um granuladinho por cima olha que bolo maravilhoso esse aqui é o resultado do nosso bolo super fofinho e agora a gente vai abrir e saborear essa delícia e aí a gente vai abrir e aí e aí e aí e aí E essa foi a receitinha de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Fiz com muito carinho Esse bolo fica maravilhoso Pode fazer aí na sua casa Que eu tenho certeza que vai fazer sucesso Vou ficando por aqui Beijos no coração Até a próxima receitinha Fui